Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa, Os Gideões, convidando você a vir conosco a estudar as Escrituras Sagradas, a conhecer mais do Senhor e o que Ele está fazendo na Terra, o que Deus está fazendo nas nações, como o mundo está sendo preparado para o dia glorioso da vida de Jesus, para a volta, o retorno do nosso amado Senhor. Bem, no nosso programa de domingo, queremos ter uma entrevista muito especial, queremos conversar sobre essa expansão maravilhosa das torres, das torres de adoração, queremos ir com você, levá-la até o Tibete, para que você veja o que Deus está fazendo nas nações. Deixe seu coração bem aberto, pois o programa hoje em hoje está começando. Muito bem, queremos conversar a respeito do que o Senhor está fazendo em toda a Terra, do que Deus está fazendo no mundo, sabemos que o Senhor não criou o homem, não criou toda a natureza, a Terra, esse planeta maravilhoso, esse sistema solar e nos deixou entregues à própria sorte. Não, absolutamente. Deus tem um plano. Desde que o Senhor nos fez, o seu plano é de salvar o homem, o seu plano é de que o o homem fosse e seja parte da família de Deus. O plano de Deus, quando Ele nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança, nos fez para termos comunhão com Ele, para andarmos com Ele, vivermos com Ele. E quando viajamos, quando vamos a outras nações, quando vemos o paganismo imperando, o satanismo, ah, como o nosso coração se entristece, de ver as pessoas vivendo na miséria, de ver as pessoas vivendo na cegueira, na cegueira espiritual. Por não conhecerem o Senhor, as pessoas se afundam, se afundam em seus próprios caminhos e fazem coisas que jamais fariam se soubessem para que fomos feitos, para que fomos criados. Bem, aqui na Palavra de Deus, no Salmo 2, o Senhor nos fala a respeito do reino do Messias. Nos fala a respeito de Jesus reinando sobre toda a terra. E aqui no versículo 6, o Senhor diz, Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Proclamarei um decreto para sempre. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te girei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua posição. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Sabemos que as nações pertencem ao Senhor, mas é necessário que seja levada as nações à luz do Evangelho, à luz desta mensagem tão maravilhosa. Nós tivemos o prazer, a alegria de estar em um dos lugares mais altos da terra, ali no Nepal, aliás, é o lugar mais alto da terra. Onde estão as cordilheiras da Himalaia, o pico mais alto, onde está o Everest. E nós podemos conhecer aquele povo. Nós podemos ministrar ali aos pastores. E conhecemos os refugiados butaneses, conhecemos os refugiados tibetanos. E nós vemos como que Deus tem alcançado as nações. E a palavra de Deus nos diz, nos salmos, uma chamada para nós irmos, para nós anunciarmos. Aqui no salmo 96, nos fala sobre a adoração e o evangelismo. Olha o que diz, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação, anunciai entre as nações a Sua glória e entre todos os povos as Suas maravilhas. Nós vemos que há uma chamada para cantar ao Senhor, há uma chamada para proclamar o Seu nome, há uma chamada para adorar o Senhor na Sua beleza, na beleza da Sua santidade. Mas, em seguida, vem uma chamada para anunciar entre as nações as Suas maravilhas. Anunciar que o Senhor é Deus. Anunciar que Ele é a luz. Anunciar que Ele é a verdade. E essa é a nossa tarefa. O Ministério 24 Horas diante do Senhor tem sido esse canal nas mãos do Senhor. levando essa verdade, levando e plantando as torres de oração, torres de adoração nas nações. Estamos com a nossa agenda bem cheia para o final deste ano, de 2011, também 2012. As nações estão se abrindo as suas portas e estão se abrindo, abrindo através da adoração. Quando nós adoramos o Senhor, talvez você pense, ah, o que tem agora? O que tem a ver a adoração com a salvação das nações? O que tem a ver a minha adoração com o meu momento a sós com Deus? Quando eu proclamo que Ele é grande, maravilhoso, fiel, justo, bondoso, misericordioso? Quando eu canto a Sua glória. O que tem isso a ver com o evangelismo e com a salvação? Aqui no salvo, você pode ver que estão juntos. Cantar é o Senhor e anunciar entre as nações. Quando nós testemunhamos que Deus é o nosso Deus, a fluir do nosso interior, água é viva. E por onde nós passamos? Por onde você passa? O Senhor está cantando. Às vezes você entra no ônibus, você está dirigindo o carro, ou você está andando pela rua, ou você está trabalhando, fazendo o seu trabalho, ou serviço em casa mesmo. E você está adorando o Senhor, proclamando a Sua glória. Nisso que estamos proclamando a Sua salvação. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Em Amós, capítulo 9, 11 e 12, o Senhor diz que haveria de restaurar o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo caído de Davi é a adoração 24 horas que Davi estabeleceu. E é interessante percebermos que essa adoração 24 horas com Davi durou 33 anos. Porque ele vendou 40 anos sobre Israel, mas 7 anos foi em Hebron. Quando ele veio para Jerusalém, então ele trouxe a arca. Então ele estabeleceu a adoração 24 horas. 40 menos 7, 33. E 33 nos lembra o ministério terreno de Jesus. A idade do Senhor, o tempo que ele passou aqui na terra. Então podemos ver que Davi preparou a primeira vinda de Jesus com a adoração 24 horas. E hoje, eu e você somos chamados à igreja do Senhor, à sua igreja. Caro pastor, caro irmão, a sua igreja. Nossa igreja é chamada para adorar o Senhor 24 horas sem cessar. Para preparar a segunda vinda de Jesus. Preparar a chegada do noivo. Preparar com alegria a vinda do Senhor Jesus. Por isso, no nosso programa de hoje, temos uma convidada muito especial para conversarmos a respeito da adoração 24 horas. Das torres de adoração. Não saia daí. Temos muito o que conversar e Deus quer falar muito ao seu coração. O programa de Neuas volta daqui a pouquinho, porque vamos para um breve intervalo. Não saia daí. Até já. O programa de Neuas volta daqui a pouquinho, porque vamos para um breve intervalo.